hahaha olha que chegou é o king boa para nós família como vocês estão é o seguinte família começando mais aquele vídeo são pancada chave nervoso mil grau que só o king sabe fazer certo família então toma pode leve rapaziada só vou falar um pouco para vocês mano se eu não filmar uma teta hoje lá na menina king hahaha hoje eu vou filmar uma teta rapaziada e o mochilinha está aqui o mochilinha está na galupa com nós certo fechamento o 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 Quartão em São Paulo Madrugadinha aqui de terça pra quarta E é isso família, vamos que vamos Tô trabalhando demais Tá ouço de gravar vídeo Mas Tanto, ó, o que vocês tão vendo aí família Comi meia da manhã, eu tô fazendo de casa pra gravar vídeo pra vocês, mano Então rapaziada, deixa aquele like pra fortalecer no canal, mano Que cheiro no verde, cê viu? Mano, cheiro no verde, tio Fiquei louco só de passar ali, parça Tá maluco, trota É uma família aí, eu já vou furrar uma teta Calma, porra É o que? Cê vai também? Ah, não cabe Cê é louco, hein Hoje eu não furrar uma teta, não quero nem saber Olha a vibe Tá, porra Deixa eu ver E o peitinho? E o peitinho? Não, não, é O peitinho Peitinho Eita, porra Tá maluco, hein E aí, família Olha Falei pra vocês que eu furrei uma teta hoje E aí, João Eu falei que eu furrei uma teta hoje, hein Dois moleques de mota, né É o que? Dois moleques de mota, ali, cara, não Eu vi, aquela mota, ele não pegou a nós nunca, tio Será que os carros estavam grudando o carro? Será que esse moleque tava grudando o carro? Pra nada Tudo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 AL pencils O que elas tiveram? Bem présentia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU PARA VER Aonde? Tem beca aqui? Aonde? Eita, vamos lá no bequinho, João. Se o bequinho foi bom, nós volta. O que? O que foi, João? Está em choque de tudo, tio. O cara está procurando um pinto para chupar, João. E aí, cusão? Chupeta aí, vinte aí. Olha aí, caralho. Galera, que bobo, hein? Caralho, cusão. Vim, então, chupisco, tio. E aí, João? Eu vou em tango e saio do bagulho, tio. Vou filmar lá dentro, essa porra. E aí, chupitou, caralho. E aí, amigão, moto põe aonde? Ah, cara, olha o que a gente dá. Por porra nenhuma, fala aí, tio. Vou por porra nenhuma, deu pra onde vai falar. Eita porra. Tu coro está comendo aqui dentro. Ali o coro come, tio. E aí, tio, põe, mato põe aqui dentro. Fala. Os caras vão te louco, tio. Tá meio parado aqui. Ai, caralho. Ai, família. Ai, família. Fala esse vídeo usando o King Recha. Fala. 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 Uma grande hora do tio Caralho Caralho Mãozinho Caralho E ai Caralho E ai Ué, atento eu filmei tio Nós estamos atentando um pouquinho que caralho Aqui que tem tudo Ninguém vai, nós vai Esse gol tem até agora tio Oi, você viu Nós desceu, subiu, desceu, subiu Ele está ali ainda Será que tem alguém dentro daquele carro tio? Caralho, já está frio hein Eee É o Kid Vocês rapaziada, estamos lá assistindo o Mc Donald's Parece que nós vamos comprar um lanche Nós vamos meter marcha para casa Para casa No Mc Donald's eu finalizo o vídeo rapaziada Uuuuuh Aquela curvinha ali lá no O mochilinha já fica em choque Aquele famoso gato Que nós chamamos de King O mochilinha está descendo Ai Falei que ia gravar uns tetas, eu gravei umas tetas Então é isso rapaziada, quem gostou do vídeo deixa o like Certo? Olha a mochilinha Sorrisão na mochilinha Hahahaha É isso família Deixa o like aí para estar ajudando nós nos trampos, certo? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder Os vídeosão chave que está vindo Eee Segue nós lá no Insta mano Queee Vou estar postando logo ou menos se Deus quiser Vou estar postando aquele sorteio monstro, tá ligado? Para estar fortalecendo vocês aí do canal também Certo família? Tamo junto aí nós Fui! Tchau